E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje a receita é para aqueles loucos por café como eu. Vamos fazer um pudim de café. Chega de conversa e vamos para a receita? Gente, para começar o nosso pudim de café, a gente começa pelo caramelo. Como todo pudim, a gente começa pelo caramelo, né? A única coisa que eu fiz um pouco diferente nesse caramelo é que depois que ele estava praticamente pronto, depois que a gente derreteu o açúcar, colocou a água, eu acrescentei duas colheres de café. Do café que eu fiz para o pudim mesmo, que eu fiz bem forte, aí eu acrescentei duas colheres aqui. Por isso que ele ficou mais escurinho assim, tá? E eu só estou segurando na mão a panela porque já está fria. Tá? Aí aqui a gente vai reservar, depois a gente usa. Aqui a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado, três ovos inteiros, e aqui eu tenho a mesma medida do leite condensado em café. Eu não coloquei açúcar, tá? Esse meu café está bem forte sem açúcar. Vamos acrescentar aqui e vamos bater bem. Agora, gente, eu vou dar uma diquinha para vocês. Eu gosto de fazer o pudim em panela, na boca do fogão. Eu prefiro do que fazer no forno. Então, se você quiser seguir essa minha dica, coloca um pouquinho, ó, vinagre, um pouquinho de vinagre, tá? Aí o que a gente faz? Para facilitar a vida, ó, eu vou passar só um pouquinho aqui, né, em volta. E você pega sempre uma panela que tenha tampa, tá? Aí você coloca aqui dentro da panela, deixa o ladinho, né, para você ir acrescentando a água aqui. Aí é só adicionar o nosso pudim, a batida, e aquela outra diquinha, quem não gosta de pudim com buraquinho, nessa hora, peneira. Põe a peneira aqui e vai peneirando, que ele não fica cheio de buraquinho. Que ele vai tirar toda a espuminha, né? Gente, é só isso. Agora, eu vou levar para o fogão, vou colocar a água aqui, né, a minha água já está esquentando, e vou fazer ele em banho-maria no fogão, tá? Em torno de 50 minutos a 1 hora. Gente, é assim que eu faço, ó. Tá vendo? Eu coloquei dois dedinhos de água fervendo. Agora eu vou deixar aqui, vou tampar, e de vez em quando eu venho olhar a água, tá? Se ela já tá seca. Aí qualquer coisa eu coloco mais do ladinho. Quando você faz assim, em fogo, na panela, você tem que ir acrescentando a água, tá? Adicionando água, porque ela seca bem mais rápido. Tá bom? Gente, esse é o resultado do nosso pudim. Olha que coisa mais linda que ele fica. E, ó, uma dica. Para desenformar ele, espera ele gelar, tá? Porque ele fica mais maciozinho, então espera ele gelar para não quebrar o pudim. Tá? E ele ficou 45 minutos no fogo. Bora lá provar? Gente, que espetáculo. Para quem gosta de café, isso é tudo de bom. Vamos comer mais um pedacinho? Ele é refrescante, é leve, é uma delícia. Não deixem de fazer. Para você que é o louco por café como eu, bora fazer. E se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixe aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti